É importante que a gente apoie essa luta, porque o sistema penitenciário está abandonado e sobretudo os nossos servidores, que não tem a data base respeitada, a vida funcional, faltam servidores, o déficit é enorme. Pela Polícia Penal, os agentes penitenciários, que vão ficar na penitenciária também por longos anos, que sequer têm o direito de escolher trabalhar perto de casa, porque não giram a lista de transferências dos agentes penitenciários e eles estão presos longe de suas famílias para conseguir trabalhar com o Olerite abaixo de três salários mínimos. Nós vamos exigir que o governo Dória encaminhe para a Assembleia Legislativa a proposta de emenda à Constituição Estadual regulamentando a Polícia Penal. Nós faremos um esforço concentrado para que ele seja aprovado em caráter de extrema urgência, porque é muito urgente que seja regulamentado aqui o processo de Polícia Penal. Nós apresentamos a proposta do TLC 27, que trata da questão da direção da diária, do desconto da diária e também do imposto de renda e, sobretudo, sobre a Polícia Penal, que a gente tem que regulamentar imediatamente. Se o governo fizer corpo mole para beneficiar a privatização dos presídios, talvez seja isso que esteja por detrás, nós vamos fazer a PEC aqui pela LESPA. Nós estamos acompanhando esse debate sobre as privatizações dos presídios. Já vai tentar privatizar através de licitação. Só que isso foi questionado. Nós entramos no Ministério Público, nós entramos com uma representação. Olá, servidores e servidoras. Hoje, mais um dia de debates e de batalha contra a reforma da Previdência proposta por João Dória. Essa proposta é cruel, por isso, todas e todos temos que estar mobilizados hoje na Assembleia Legislativa. Já faz alguns meses que a gente está acompanhando a situação dos concursados, da administração penitenciária que aguarda convocação. A situação é muito grave, a gente sabe que o déficit é enorme. Nós colocamos a urgência da chamada, do déficit, do CIT, 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 do CIT. Obrigado, eu estou aqui. Obrigado, eu estou aqui. Obrigado, eu estou aqui.